Bem amigos do Grupo Sim Negócios, meu boa noite para todos vocês, meu super boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos para mais um Sim Podcast. Hoje a gente tem uma entrevista muito especial com um amigo querido que vem especialmente aqui no nosso escritório, nos nossos estúdios aqui no bairro do Paraíso em São Paulo. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Esse nosso Sim Podcast começou ano passado com o Rede Sim Entrevista e esse ano virou um podcast. Tem sido realmente motivo de muito orgulho, de muita satisfação. A gente tem recebido aqui inúmeros empresários, executivos para trocar ideias, trocar experiências. Tem sido realmente muito bacana esses eventos, esses encontros que a gente tem tido. Eu agradeço demais a audiência de todos os nossos parceiros da Rede Sim, parceiros da Center Sim, dos nossos fornecedores, amigos, familiares, enfim. A gente tem tido realmente uma audiência muito grande, muito bacana. Muito obrigado. Recebam aí o nosso abraço da família Sim. O Grupo Sim Negócios são três empresas. Eu sempre gosto de apresentar assim, para estar reforçando bastante. É a Rede Sim, que é a nossa rede imoveleira, a empresa mãe, vamos assim chamar, que hoje são 260 lojas em todo o Brasil, atuando no ramo de produtos para marcenaria. Nós temos também a Made Sim, que é uma importadora, um braço estratégico do grupo. A gente traz produtos com a marca Made Sim e distribui para as nossas lojas. E a nossa nova rede, a Center Sim, que está atuando no setor de lojas de material para construção. Já somos 72 lojas em todo o Brasil. E a nossa visão, a nossa ambição é chegar aí a pelo menos mil lojas. É um segmento realmente muito forte, fantástico. Você que está aqui, eu não posso esquecer, está aqui acompanhando a gente, o Ricardo Pestana, que é o nosso gerente de marketing, o Evandro, nosso coordenador da área de marketing. Então, você que está assistindo a gente aí agora, por favor, se inscreva em nossos canais no YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook, enfim. A gente está fazendo muita coisa digital importante. Coloque aí o sininho, dê o seu like, acompanhe as nossas produções, que a gente tenha realmente investido bastante para trazer informações relevantes para todos vocês. Muito bem. Eu estou aqui com o Leonardo Vasconcelos, que é diretor comercial de marketing do Grupo Icine. Leo, para os amigos, para as pessoas mais próximas. Super obrigado, Leo, pela tua presença, vindo aqui presencialmente nos nossos estúdios, aqui no nosso escritório. Você está em casa, seja muito bem-vindo, Leo. Eu te agradeço, convite, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. No início, eu estou me tornando sócio. Já mandei fazer um crachãozinho para você na entrada ali. Só para demonstrar o interesse que a gente tem hoje no Grupo, e tem um potencial oportunidade, a gente quer explicar cada vez mais a relação. E é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Sinta-se acolhido por toda a família, os parceiros nossos das nossas lojas. Eu quero dizer aqui que a Icine, desde os nossos primeiros contatos, sempre com as portas abertas, um DNA de amizade, de simplicidade muito grande. É uma empresa extremamente importante. O Leo já vai falar um pouquinho mais a respeito da Icine. Então, agradeço de coração essa proximidade. E realmente, a tua disposição, a tua, da tua equipe, de estar sempre presente com a gente, é bastante importante. Eu quero aqui, publicamente, agradecer demais. A gente vai trabalhar muito juntos, temos muito o que fazer aí, viu, Leo? Mas, Leo, vamos lá. Agradeço, então, aqui a tua generosidade de estar com a gente. Fazer uma entrevista, assim, pessoalmente, é muito diferente, é muito melhor. E a gente está tomando todos os cuidados, né? Microfone higienizado, a nossa entrada, álcool gel, máscara, enfim. A gente está tomando todos os cuidados do protocolo. A gente está vencendo essa pandemia, mas a gente tem que tomar muito cuidado ainda. Vamos se cuidar, não vamos abrir mão disso, não. As cores estão voltando. As cores estão voltando. Exatamente. E vamos pintar, né? Com tintas de Icine? Tá muito pintado. Todas as cores. A gente está ficando um bom marqueteiro, viu? Vamos falar uma coisa. Leo, deixa eu só te apresentar aqui. Antes de falar da Icine, eu queria falar um pouco, de conhecer um pouco melhor você. Me passaram aqui o teu currículo, vê se está certinho. Diretor comercial e marketing do Grupo Icine, graduado em administração de empresas, pós-graduado em varejo e MBA em marketing e em vendas. Com 25 anos de experiência no mercado. Você começou com quantos anos no mercado? Com 12? Leo, fala um pouquinho sobre você, Leo. Quem que é o Leonardo Vasconcelos? Eu comecei cedo, comecei aos 17 anos, trabalhando na área de vendas com material construção. Minha vida inteira foi no segmento. Eu comecei vendendo, muito focado ali na parte de louças sanitárias, metais, e depois migrei para a indústria de tinta e não saí mais. Sempre trabalhando com vendas? Sempre trabalhando na área. Passei por vários setores dentro da área comercial e marketing. Eu fui promotor de loja, eu atuei como promotor técnico, dando cursos para pintores, balconistas. Eu trabalhei um tempo no setor de televendas, numa loja de material construção. Eu fazia treinamentos de vendas e de produtos para balconistas. E depois eu acabei chegando onde eu gostava, que era a parte de vendas, de fato, como vendedor. E aí, a partir daí, criei minha carreira. Fui vendedor de varejo, depois virei key account, depois fui supervisor, e assim... Legal. Então, eu tenho um galgado. A experiência de promotor, então, é chão de loja mesmo. Chão de loja, sempre. Produto exposto, reposição. E mesmo até hoje, né? Eu desenvolvi há uns três anos, agora mais recente, três, quatro anos na Equine, um programa de PDV que a gente chama Blitz. É o maior evento voltado, de trade marketing voltado para a PDV, não só do setor de tintas, mas de todo o setor de material construção. Ô, Léo, que bacana. Blitz. O que é Blitz, então? Há uns quatro anos, eu desenvolvi junto com o meu trade marketing um programa que era focar em PDV nos dias de maior fluxo de pessoas nas lojas. Então, o PDV é uma fonte de informação, é onde você está em contato com o consumidor, é onde você vê... Tudo acontece. Tudo acontece. É onde você vê quais são os produtos seus que estão rodando bem, os que estão parados, quais produtos dos concorrentes estão girando mais. Você tem contato com os vendedores. Então, você tem uma fonte ali inesgotável de informação que você pode traçar dali. Dali já saiu dessas Blitz muitos lançamentos nossos de produtos, de embalagem, de cores, muitas dicas. O promotor se sente valorizado. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei todos da área comercial, marketing, trade, e a gente começou aos sábados a ir para as lojas. Cada um em suas regiões e ia trabalhar como promotor. Então, a Blitz, em regiões que a gente tem mais gente, nós marcamos ali, chegamos a ter 10, 15 pessoas dentro de uma loja. E aí, nós convidamos pessoas de outras áreas para entenderem o consumidor, conversar. E outras áreas da empresa. Da empresa. A área de crédito, a área de administrativa. Jurídica, administrativa. Vai o pessoal de administração de vendas. O presidente da empresa vai sempre. Vão os donos. Então, é um evento muito legal. A gente vem fazendo isso. É um sucesso. Hoje, a nossa Blitz é o maior evento de trade market para um PDV do segmento material de construção. Ninguém faz igual. Que bacana. E nós chegamos a aumentar nesse dia o sell-out da nossa marca entre 30% a 50%, só com essa quantidade de pessoas que você movimenta, você leva gente, você faz ações, movimenta a equipe de vendedores. Então, é um sucesso. Se chega agora nesse período de maior demanda do ano, ali perto de Black Friday, aí a gente concentra maiores esforços. Se chega no final de semana da Black Friday, que é o último final de semana de novembro, a gente faz 72 horas de Blitz. Caramba. Todo mundo trabalhando três dias, sexta, sábado e domingo, as principais lojas. Isso que você está falando, Léo, e até uma dica, quem está olhando a gente, são os parceiros das lojas. Pensa no teu pessoal que está na administração, decreto e cobrança, etc. Quantas vezes não seria bom eles fazerem uma Blitz na própria loja? Para vender isso. Porque uma coisa é você falar, então, aumentei em 20%, 30% o meu sell-out da loja. Outra coisa é o ganho que você tem de envolvimento, de compreensão do negócio do varejo, de falar com o cliente e da tua equipe administrativa. A gente chega a fazer, no final de semana da Black Friday, 100 Blitz. São 100 lojas, simultaneamente com a Sony. Então, é um grande evento. Isso a gente já vê, é um case, e a gente vem replicando para as outras áreas. A gente envolve, a gente chega a ter, juntando com a nossa equipe de representantes, promotores, vendedores, pré-postos, chega a ter ali 600 pessoas envolvidas no final de semana. Envolvidas nesse processo. Muito bacana. Léo, você, eu estou vendo pelo sotaque, você é natural de onde? Eu sou baiano, mas moro em Recife há muitos anos. Qual cidade da Bahia? Salvador. Salvador mesmo? Salvador. E já tenho o sotaque pernambucano, então, me considero pernambucano hoje. Muito bom. Bom, você começou aos 17, né? Promotor, televendas, etc, etc. Você tem que idade hoje? Eu tenho 47 anos. 47 anos. Completei 47 anos. E acho que essa minha carreira aí, passando por tudo, ela só ajudou a criar o que eu tenho hoje como visão de negócio, né? A importância de você estar no PDV. Eu vejo, a gente tem uma dificuldade para passar isso para novos representantes que entram, todo esse foco que a gente dá, né? Hoje você vê muita gente preocupada só com o sell-in, não olha o sell-out. Você vê vendedor, supervisor, gerente que chega na loja, vai direto para o departamento de compra, sem passar, não conhece o vendedor, não sabe nem o que está acontecendo ali no chão de loja. E como tem um cliente meu, lá de Belém, que pode dizer, na prática a teoria é outra, né? Então, eu passei ao longo da minha carreira por situações de empresas que definiam a estratégia de um PDV sentado atrás de uma mesa dentro de uma fábrica, sem nem ter ido no PDV e tem... Então, acho que... Uma bela dica essa. E aí a gente leva, eu tento conduzir as pessoas para terem a mesma visão, né? Isso vale para a loja também. Muito legal. Ô, Léo, então você tem 30 anos já de trabalho na Iquine, em quanto tempo? Eu posso dizer que eu construí a minha carreira na Iquine, né? Eu tenho... Eu vou completar 19 anos. 19 anos. 19 anos. É... Fui o primeiro... Eu chamo a prata da casa a se tornar diretor da empresa. Então, foi uma empresa que sempre acreditou, sempre apostou, né? Então, é uma empresa que eu... Eu trato... O meu sentimento é de dono, né? Eu acho que isso faz a diferença. Sentimento de dono. É, sentimento de dono, né? Então, e acho que vem... A gente vem fazendo um belo trabalho, né? Você é diretor nacional, mas mora onde? Que cidade que você... Onde está a tua residência? Eu moro em Recife. Recife. A matriz é em Recife. A gente tem uma fábrica em Recife, uma fábrica em Fortaleza, e uma filial no Rio de Janeiro, e outra aqui em São Paulo. Isso que eu queria entrar um pouquinho. É... Casado? Tem filhos? É, sou casado. Filho de Marina e Guilherme. Ah. É, eu acho que para resumir um pouco o que é o Leonardo, eu sempre tive minha vida muito voltada para o esporte, né? E eu trouxe muitas lições do esporte para a minha vida profissional. Eu, durante muitos anos eu joguei tênis, quase fui profissional, né? Opa, que legal. Até os 17, 18 anos, e 10 anos para cá eu me dedico à corrida de rua, né? Então eu sou maratonista, ultramaratonista, triatleta. Então são provas que ensinam muito, né? Você fazia uma prova, você treina um, dois anos, e cada uma com suas peculiaridades, né? E você pega muita lição do esporte, né? Porque o esporte... Da tua vida pessoal para a tua vida profissional. O esporte educa, você trabalha com objetivos, né? Não há subterfúgios, não há desculpa, ou você faz, ou você não vai cumprir sua prova, né? E isso eu trago, eu levo muito, né? A gente, eu acabei criando junto com o Alan, o Alan Souza, um dos conselheiros da empresa, Há 10 anos, um grupo de corrida, né? Que é o Ikeny Runners, que incentiva as pessoas a fazerem atividade física. Nós já corremos algumas provas. Eu e o Alan, particularmente, a gente correu as principais provas do mundo, né? De maratona. Cada prova tem sua dificuldade, né? E aí você gera... Você acaba gerando habilidades ali que você, para o seu dia a dia, é fundamental, né? Eu fiz uma prova na África, de 100 quilômetros, perdeu 93 quilômetros, 10 horas correndo. Você fez uma prova correndo 100 quilômetros? É, uma ultramaratona chamada Conrad. E aí, pessoal, eu quero ver, 100 quilômetros. É, não dá 100 quilômetros, são 90, eu acabei fazendo ali 93 quilômetros, porque você acaba correndo, não seguindo. E é uma prova muito dura, porque você tem um tempo para completar. Então, você, na medida do percurso, você vai sendo eliminado da prova. Então, você tem que cumprir um tempo, né? É a prova mais importante da África do Sul. E nessa prova, assim, foi um ano e meio de preparação. E lá você passa por várias dificuldades. A pressão cai, a glicose cai, você tem câimbra, você pensa em desistir. Você vai vendo várias pessoas desistindo. Isso tudo vai... Vai te ensinando. Vai te ensinando. Vai te ensinando. Vai te ensinando. Porque você, uma coisa que você aprende fácil numa maratona, quando você se torna maratonista, ultramaratonista, você faz provas longas, é que desistir nunca será uma opção para você. Por mais que apareça o maior problema possível, você tem que arrumar um jeito, né? Não há desculpa, né? Então, você quer fazer a ultramaratona, você tem que ralar um ano e meio, abdicar de muitas coisas, né? Desistir nunca é uma opção. Nunca foi, né? Nunca foi. Isso tem tudo a ver com a vida profissional, pessoal da gente, né? Tudo, tudo. Eu acho que, se não fosse isso, eu não teria, e depois a gente provavelmente vai falar do ano passado, ali no período do Covid, né? Onde a gente trouxe, eu consegui trazer ali tudo o que eu usava nisso, nessas provas muito duras, para o trabalho, né? Então, isso a gente vai entrar já, já, porque a gente vai falar bastante dessa pirada, e o que vocês fizeram lá, que foi muito incrível. Parabéns, boa prova de 100 quilômetros, Jesus Cristo. Mas, antes da gente falar... Mas hoje eu estou correndo atrás de pedido, tá? É verdade. É, mas teve muito pedido correndo atrás da gente, até pouco tempo atrás, né? Mas, só para a gente contextualizar, então, fala um pouco, dá uma resumida sobre a Icine, é uma empresa, uma das principais fornecedores do mercado, né? Já muito conhecida, mas fala um pouco para a gente a respeito da Icine, quantas fábricas, quantos funcionários, onde é que está localizado. Léo, vamos aproveitar para falar um pouquinho. A Icine é uma empresa de 47 anos, inclusive minha história se confunde muito com a Icine, porque ela também nasceu em 74, e é uma empresa genuinamente brasileira, né? Nós somos a maior empresa 100% brasileira do país. Somos a terceira, segundo as informações, as medições, né? A de sai pela Abrafat. E é uma empresa que começou pequeno, mas é uma empresa que sempre pensou grande, né? Sempre sonhou grande, sempre tendo um compromisso muito forte com a qualidade, né? Então, a gente começou atuando, quando eu entrei na Icine, a Icine praticamente vendia na pulverização, em lojas de pequeno porte, ali do Rio Grande do Norte, o grosso era do Rio Grande do Norte a Sergipe. A fábrica, a primeira fábrica da Icine, em Recife. Em Recife, é. E um pouco em Manaus, né? Então, a partir dali, a gente começou a crescer, né? Nós fomos entrando em todos os canais de venda, home center, tinteiro, engenharia, distribuição. Foi evoluindo na questão do portfólio. E a gente sempre tentou seguir os líderes de mercado, né? Ter como exemplo, né? Em termos de referência, de qualidade, de ações. E a Icine sempre foi muito conhecida pela força dela no PDV. Produto bom, trabalhando forte, o marketing, logística eficiente, D mais um. Então, eram pilares, né? Marketing atuante, marketing trade e a logística. E assim a gente foi, fazendo um trabalho sério, com muito foco também em relacionamento. Você sabe que no... O fundador, desculpa, o fundador da Icine, como se chama? É seu Delino Souza. Delino Souza. Delino Souza. Ainda atuante, vai todo dia. Todo dia dá expor lá na gente. Mas uma pessoa fantástica, né? Ele é do interior da Paraíba, numa cidade pequena, né? Então, venceu na vida, veio para São Paulo e construiu uma empresa enorme, né? Então... O Delino, não tive o prazer ainda de conhecer pessoalmente, mas vai, o nosso forte abraço, parabéns, né? Realmente uma história maravilhosa e uma construção incrível, né? Isso. Com os quatro filhos no negócio, o Ronaldo, o Alain, o Delino, o Júnior e o Rinaldo Souza. E foram, junto com o seu Gilvan, que é do diretor financeiro, hoje conselheiro, né? Todos são conselheiros hoje. Construíram essa empresa que a gente tem hoje. É uma empresa... Orgulho. Orgulho nacional. Orgulho nacional. Uma empresa muito séria. É uma empresa que não tem ação aberta na Bolsa, é uma empresa de capital familiar. Então, Delino, Gilson, é isso? Gilvan. Gilvan, perdão. Delino, Gilvan, Ronaldo, Rivaldo, Delino, Júnior e Alain. E Alain. Delino, Júnior e Alain. Um abraço forte para todos. E mais recentemente, agora há quase quatro anos, a empresa foi profissionalizada. E aí nós trouxemos um CEO. O Moretti, né? É o Moretti, o Eduardo Moretti. Abraço, Moretti. Teve aqui com a gente também. Isso. Ele está meio que escondido, porque é torcedor do Grêmio, né? Então, vai um abraço forte, Moretti. Isso. Está precisando. Está precisando de uma força. E aí vem fazendo uma gestão fantástica, né? Legal. Isso aparece em todos os números, em todos os indicadores. Então, foi uma pessoa que trouxe muita coisa para a gente. Esse trabalho, esse processo de profissionalização, foi na gestão dele que a gente fez a aquisição do nosso maior concorrente do Nordeste. Agora, no último trimestre do ano passado, que foi a Hidracor. Hidracor. Então, hoje, só para eu entender assim, tem quantos colaboradores o grupo inteiro? O grupo Icine são quantos colaboradores? Cerca de mil. Mil colaboradores. Juntando todos. E as fábricas todas estão aonde? Uma em Recife, que foi a... A gente tem na Icine uma fábrica em Recife, uma operação logística no Rio de Janeiro e outra aqui em São Paulo. E aí nós adquirimos a Hidracor, que tem uma operação, uma fábrica no Ceará, em Maracanaú. Maracanaú, no Ceará. É a grande fortaleza. Então, com essa aquisição, nós passamos a ter uma participação muito sólida, quase 50% do Nordeste. Então, é 40%, 46%. E a terceira maior no Brasil, considerando todos os players que tem, é realmente uma conquista bem relevante. A gente, a Icine sempre foi uma empresa muito pé no chão, mas que sempre almejou voos mais altos. Uma empresa ambiciosa, sabe onde quer chegar, bastante organizada, planejada, responsável. E nós estamos no caminho certo, não vamos parar por aí, não. Léo, então isso eu queria abordar um pouco. O nosso, quando a gente definiu aqui o tema da nossa conversa, atitudes positivas e o mercado para os próximos meses. O mercado para os próximos meses, vamos deixar para falar mais para o finalzinho. Eu queria falar um pouco da questão de atitude positiva. E eu, quanto mais eu converso e te conheço e conheço a equipe, mais eu vou entendendo as coisas, eu queria que você abordasse a questão da pandemia, a virada, o que aconteceu, como vocês reagiram a tudo, que eu acho que tem muito ensinamento. E eu entendo muito essa questão da ultramaratona, a questão de como o seu Delino começou a empresa, quer dizer, faz parte do jeito de ser e a maneira como se reage às coisas que acontecem na vida e no mundo. Então, eu não lamento, mas na verdade eu tomo uma atitude proativa. Como é que a pandemia afetou a equine? Como é que foi essa virada? O que vocês fizeram? Que realmente é muito interessante isso. Antes até de responder, só para dizer um ponto que eu destacaria da gente como um todo, é o relacionamento com os clientes. Nós nunca tivemos, nós sempre tivemos concorrentes muito maiores do que nós, normalmente as multinacionais. Então, nós tínhamos que ganhar um jogo em alguns pontos. Você tem que ser mais ágil, você tem que responder mais rápido na tomada de decisão. E o relacionamento sempre foi preponderante. No nosso setor, ele faz a diferença. E isso sempre nos ajudou. Você tem uma estabilidade na política comercial, você tem as pessoas. Há 18 anos o cliente tratava comigo, continua tratando comigo. Então, é uma empresa que cumpre com o que promete, que não promete algo que vá mudar amanhã, com um pequeno espaço de tempo, ou que não vá cumprir, ou que não possa cumprir. Às vezes nós demoramos para entrar num cliente, mas quando entramos é difícil sair. Então, ao longo de 18 anos, eu não tenho um cliente que a gente perdeu, que deixou. Pode deixar por questões estratégicas, alguma coisa, mas não por ter tido algum problema conosco. Eu acho que esse é um diferencial. Na rede, sim, você tem alguns lojistas, muitos lojistas são clientes nossos, né? E que podem reforçar isso que eu estou comentando. Não só comigo, mas com os donos. São pessoas humildes, sérias, muito bem-quistas. E acho que esse é um, talvez, o nosso principal diferencial frente aos nossos grandes concorrentes. Bom, sobre essa questão do Covid, eu acho que no ano passado, eu sinto muito orgulho de falar isso, porque quando veio ali a pandemia e começou aquele desespero, o mundo vai acabar, né? Lembro, nossa. Um dia para a noite virou um... Isso. Loja fechando, pessoas morrendo e ninguém sabia o que ia acontecer. Nós recebemos todo aquele impacto e aí a gente teve... Eu não acredito muito em sorte, nunca acreditei, tá? Eu costumo dizer para a minha equipe que nunca será sorte. Nunca foi sorte e nunca será sorte. Mas a sorte procura quem trabalha, né? O homem lá de cima ajuda quem trabalha. Pernambuco foi um estado que não fechou a indústria, certo? Diferente do Ceará, que fechou tudo durante 70 dias, praticamente. Então, mas não por isso você teve todas as indústrias funcionando normalmente nesse período. Todos os nossos concorrentes de Pernambuco fecharam. 10, 15, 20 dias. Em determinado momento, nós éramos a única fábrica aberta no Nordeste. Produzindo, faturando e expedindo. Produzindo, faturando e expedindo. Então, é óbvio que passamos momentos tensos, mas é como eu te disse, desistir não era opção. Você, quando é enfrentado por algo muito forte, normalmente as pessoas cedem, elas se entregam. E algumas dizem, não vou, eu vou cair, vou voltar e vamos tentar achar uma solução. Vamos agitar. Como, na corrida a gente costuma dizer, se não der para ir correndo, vá rastejando, mas termine a prova. É verdade. Cada um com seus problemas, faz o teu. Missão dada. É verdade. Então, eu tenho muita sorte de ter feito ao longo desses anos uma equipe que eu afirmo ninguém tem no mercado. A equipe que eu tenho de gerentes e supervisores, seja do trade market, seja de vendas, ninguém tem. São caras que cegamente fazem uma determinação e vão com o qual. Não me diga se eu posso ou não fazer algo, só diga o que tem que ser feito, que vai lá e vai fazer. E os caras são assim. Então, isso obviamente foi construído. Vai sendo construído. E aí, quando veio a pandemia, começou a fechar lojas e a gente queria se manter vivo. Tinha preocupação de programa do governo, de redução de carga horária, de trabalho, de trabalho, aquelas questões todas. Mas, a gente tocou lá junto com o Moretti, e eu disse, Moretti, vamos junto que a gente vai vencer. Acredita que a gente vai. E aí, eu montei um QG, reuni todo mundo e disse, bom, pessoal, vamos ter que defender o nosso aqui. O que é que a gente faz? Aceitar é fácil. Quem tiver com medo ou receio ou não acreditar, pode ir para casa. Não tem problema nenhum. E alguns foram. E aí, mas aí eu tinha que entender, era um momento completamente cativo. Respeitando uma situação. Então, e alguns foram, mas poucos. E a gente montou o QG e disse, pessoal, vamos brigar aqui até a morte. Se for para perder, a gente vai perder sangrando. Vamos sangrar aqui, todo mundo junto. E praticamente dormíamos na fábrica. A gente trabalhava de 15 a 17 horas por dia, todo dia. Chegava às 7 da manhã, saía 10, 11 horas da noite. E só na produção? Não, aí, quando teve aquele problema, aí vamos usar o banco de horas. Aí começou a dar férias para a turma. Isso aí o pessoal fez logo, até para evitar qualquer tipo de redução no quadro e tal. E aí a gente teve, obviamente, começou a trabalhar em um turno só. Porque você começou a ter fechamento da... E aí a gente foi fazer um trabalho de gestão da carteira. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi um trabalho de gestão de carteira para dizer, bom, onde é que está aberto? Onde é que eu posso faturar? Onde é que eu posso buscar pedido? Então, por exemplo, Manaus foi uma das últimas cidades a fechar. E a gente vendia bem para lá. Então, a gente, durante alguns dias, nós sobrevivemos vendendo para o norte. Enquanto o nordeste estava fechando. E aí a gente, porra, não faturava, obviamente, o que eu faturo normal. Estava faturando 30%. Passei a faturar 30%. Bom, e aí a gente terminou o março. E fechou crescendo. Pouco, mas fechou ainda crescendo. Quando veio o abril, era o caos. O abril foi o caos. Isso foi o caos. E aí começou fechando as grandes lojas. Todas as grandes lojas fecharam. A gente tinha um batalhão de promotores. Aí a gente começou a ver empresas demitindo porque não sabia, não tinha previsão de volta e tal. Não sei o quê. E aí eu disse, bom, traz os promotores para a fábrica. Aí trouxe os promotores para a fábrica. Foi mais ou menos uns 15 aproximadamente. Não sabia o que fazer com eles até então. A gente trabalha muito em cima dos objetivos do mês. A meta. E eu disse, bom, a gente não sabe se vai estar literalmente vivo na outra semana ou no outro dia. Peguei a meta do mês. Então agora a gente, o mês virou uma semana. E as semanas viraram um dia. Sabe aquele espírito de último dia do mês? Que você trabalha feito um louco e no final quando bate a meta comemora? Pronto. Foi isso que a gente fez todo dia. Do dia 25 de março até o dia 30 de maio. Uma loucura. 70 dias aproximadamente. Vamos viver dia a dia. Vamos cumprir a meta. Era o dia. Sobreviver o dia. Qual é a meta do dia? X. Vamos aqui. Pega a carteira. Vê onde é que pode vender. Vê isso. Aí começou os clientes e não estavam pagando. Todo mundo suspendeu o pagamento. Suspendeu os pagamentos. Foi um absurdo. O borogodó. Mas aí é que está a vantagem da nossa relacionamento próximo. Sabia com quem eu estava tratando. Eu sabia que aquele cara não estava deixando de pagar. Então a gente não cortou crédito de ninguém. A gente concedeu crédito para quem precisava comprar. Porque eu tinha que ajudar o cara. E a gente acreditou nos clientes. Mas você pode fazer isso porque tinha um repertório de assim. Eu conheço com quem eu estou lidando. Exatamente. Sei quem é cada um. Conhecia. A gente conhecia. Eu sempre fui muito de mercado. Eu conheço os clientes. A gente sabe com quem está tratando. E aí a gente começou. Não. Vamos aqui. Quem quiser comprar. A gente vai concedendo o crédito e tal. E começou. Destrinchou as metas. Passou a ser um dia. E literalmente. Literalmente. Todo dia. Havia uma comemoração quando se batia a meta do dia. Eu cansava, Carneiro, de ver. Tenho fotos. Quando chegava por volta das 10 horas da noite. A minha equipe estava deitada no chão dormindo. Todo mundo. A gente saía acordando. Dizia o pessoal. Vamos para casa. Vamos para casa. E no outro dia. Seis e meia da manhã. Todo mundo lá. Todo mundo lá. Um puta gás. Um puta tesão. Dizendo. Porra. Aqui. Ninguém vai. E aí. A gente. Essa dinâmica. Às vezes. Você. Porque quando você tem uma meta mensal. Você sempre fica com aquela impressão. De que uma semana ruim. Você pode recuperar depois. E ali. Trabalhando todo dia. Você matava um leão por dia. E assim. Você foi sobrevivendo. E aí. A gente foi indo. E. Começou a aparecer outros problemas. Por exemplo. Os representantes. Boa parte. Em grupos de risco. E. A maioria. Não estava saindo. Ninguém estava saindo. Teve que dar uma semana. E eu disse. Putz. Como é que eu faço para atender as lojas de pequeno porte. Porque os grandes estavam fechados. Mas o subúrbio. Estava aberto. Né. Subúrbio do Nordeste lá. A polícia nem entra. Nas áreas. Está tudo aberto. Funcionando. E eu disse. Pô. Representante de casa. Com medo. Como é que eu faço para vender? Criei. O nosso primeiro serviço de televendas. Quem? Os promotores. Eu disse. Pessoal. Não vou demitir ninguém. Agora vocês viraram. Televendas. Televendas. Ok? Ok. Separei. Cliente nativo. Cliente ativo. Como os concorrentes estavam fechados. Regionais. Fui para a lista da Namaco. Que a gente não vendia. Então separei ali em grupos de três. E cada um fazia uma média ali de 200 ligações. Cada grupo. Por dia. Cliente nativo. Querendo saber se o cara precisava. Informando que a gente estava aberto. Que se precisasse comprar. E tal. Então. E fomos para cima. Das revendas. E eram que compravam dessas marcas. De fábricas que estavam fechadas. Nesse momento os clientes ainda bastante resistentes. Porque não sabiam o que ia ocorrer. Mas nós começamos a fazer. Esse trabalho. E aí. Começamos a ter dificuldade. Porque alguns clientes. O telefone. O cara não atendia o telefone. Não tinha o contato. E tal. E num determinado momento. Os nossos distribuidores. Também passaram a ter dificuldade. Porque os vendedores. Os representantes dos distribuidores. Também não estavam saindo. Eu disse. Putz. Como é que eu faço para atender esses caras. Na região metropolitana. Aí a gente criou o Ikinny Delivery. Eu tinha um pedido mínimo. Trouxe esse pedido mínimo para um quarto. Porque o cara não estava comprando. O volume normal. Logicamente. Até para adequar a demanda de compra desse cliente. Eu peguei todos os carros da área técnicas. Fiorinos. E disse. Vamos entregar nesses carros aqui. Amigão. E vocês mesmo começaram a entregar? Não. Aí não tinha motorista. Porque a turma estava de férias. Estava doente. Estava tudo. Peguei. Eram três fiorinos. Quando a gente começou a fazer o trabalho. E aí começamos a comunicar. Que a gente tinha esse serviço de delivery. Era mais ou menos assim. Compre de manhã. Receba tarde. E literalmente. O cara dava o pedido até meio dia. Até às 17 horas. Estava na loja dele. No mais tardado. No outro dia. E aí vem um exemplo. Que é clássico. No primeiro dia que os carros foram sair. Começaram a pintar pedido. Porque depois de 10. 15 dias sem comprar. As lojinhas já precisavam. Loja pequena você sabe como é. O cara não tem nem espaço físico para estocar. Nem fluxo de caixa para comprar muito. O cara trabalha com giro. E aí. Eu selecionei. Alguns promotores. Que não estavam indo bem no Televendas. E disse. Vocês vão fazer o equino delivery. Aí na primeira entrega. Os dois promotores que iriam. E se tiram. Com medo de sair. E se expor. Para entregar. Né. E aí eles vieram falar comigo. Eu e o Léo. Eu não estou me sentindo confortável. Com vontade e tal. Né. Eu queria que entendesse. Eu fiz. Claro. Não tem problema algum. Volta lá para o Televendas. Aí o pessoal olhou assim. A gente numa sala com 20 pessoas. No QG. E agora? Fico. Problema. Vai eu. E vai você. Né. E apontei para um supervisor meu. E eu. 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 Aí o cara disse. Tá bom. Ô. Carneiro. A ordem convence. O exemplo arrasta. Sempre foi assim. Foi assim. Sempre foi assim. Né. Então. E eu. E eu. E assim. Também não estava com receio. Com medo nenhum. Fui entregar. Botei. Quinta no Fiorino. Três pedidos. Para três clientes. E fomos entregar. Latinha levinha. Né. É. Foi bom. Né. Treinando. E aí. Não. Mas aí é que tá. O perfil de compra mudou. A loja pequena compra mais galão e quatro. Mais galão do que. Não compra lata e tal. E aí a gente foi. Né. Então. Eu conheci clientes que eu nunca tinha ido. E aí. Quando eu fui nesses caras. Eu vi a loja cheia. Subúrbio. Subúrbio cheio. A rua cheia. Aí voltei para a fábrica e disse. Moretti. Meu amigo. Vamos botar produto que a gente vai. Vai sobreviver. Vai vender. E aí começou. Putz. E aí pegou o negócio. Aí. Como a turma viu eu indo. Aqueles que estavam com pouco receio. Eu disse. Porra. Se. Se o Léo tá indo. Eu vou ter que ir também. Né. E aí. O espírito. Meu amigo. Se a gente vai passar pelo inferno. Vamos passar correndo. Vamos. Vamos lá. Então. A gente fazia duas jornadas de trabalho. Na parte da manhã. A gente fazia todo o trabalho de gestão da carteira. Para ajustar o faturamento do dia. Na parte da tarde. A gente começava a prospectar pedidos para o dia seguinte. E montava a grade de Kini Delivery. De retirada e de entrega para o dia seguinte. E à noite. A gente ia para a expedição. Porque não tinha gente para carregar os carros. Então esses promotores. Esses caras. Eles trabalhavam. Na parte do escritório de manhã. E depois a gente ia para a expedição. Carregar caminhão. Era comum. Meia noite. Onze e meia da noite. Onze horas. A gente sair da expedição. Comemorando. Batendo foto. E tal. Não sei o que. Então isso daí cria um vínculo. Absurdo. Não à toa. De julho do ano passado. Até agosto desse ano. 22 pessoas. Desse grupo de 30 foram promovidas. Na gente. Eu contratei. A gente teve algumas vagas abertas. Nenhuma preenchida por gente de fora. Todos. 100% promovidas. Hoje eu tenho. Promotor. Que virou. Supervisor. Supervisor para gerente. Trade. Que virou supervisor. Vendedor. Que virou gerente. Mas sabe. Eu vou te falar uma coisa. Esse aqui é um programa de entrevista empresarial. Então a gente está trazendo histórias. E você colocou aqui uma frase. Que é muito conhecida. Desistir não é opção. Isso aqui dá para fazer uma convenção. Um final de semana inteiro. E essa história que você está contando agora. Aqui para os nossos parceiros. Os exemplos que traz. E só de te ouvir aqui. Dá uma motivação. E envolvimento. E tudo mais. Então eu só quero reforçar o ponto. Que a gente está no nosso dia a dia. Hoje é um outro momento. Você está contando história. Como é que vocês reagiram naquele momento. Hoje vivemos um outro momento. E qual que é a reação? Mas quando você coloca. A desistir não é uma opção. Você como líder. Você está dando um direcionamento claro. O seguinte. Nós vamos dar certo. Seja como for. Se for correndo. Se for de joelhos. Se for se arrastando. Não importa. Isso é um estado de espírito. É um estado de espírito vencedor. É muito fácil você aceitar a derrota. Sim. Porque todos estão perdendo. Confortável até. É como por exemplo hoje. Ah. O mercado não está tão bom. Ou a venda caiu. Ah. E aí? Porque os caras caindo. Você vai perder faturamento? Porque o mercado está perdendo volume. Você vai perder volume? Não. Então cada um reage de uma forma. Agora Léo. Deixa eu fazer uma pergunta. E explorando também. Agora entrando na outra parte da nossa conversa aqui. Porque esse exemplo. Esse exemplo que você deu. Ele traz muita coisa. E as coisas que ficaram a partir daí. Então você falou das pessoas que foram promovidas. Eu imagino dos clientes que você não tinha e passou a ter. O market share que você não tinha e passou a ter. E tudo mais. Ainda dentro desse espírito. E eu queria conversar um pouquinho agora assim. Daqui para frente. Porque isso aí é uma história passada. Que inspira. Que a gente aprende. Eu já ouvi outras histórias de outras empresas. Como é que reagiram a esse ponto todo. Mas eu queria conhecer um pouco agora da tua visão Léo. A respeito do mercado. E o pessoal pergunta muito. Nós estamos aqui. Outubro. Estamos aqui no final. Na última parte. A parte mais exuberante do ano. Tem aí 2022. Como é que você enxerga? Qual é a tua visão do mercado? Especificamente de tintas e de material para construção. Como é que você está enxergando aí esses próximos meses do nosso mercado? Perfeito. Só antes de responder a tua pergunta. Teve dois pontos importantes. A resposta rápida. Que a empresa precisa ter em determinados momentos. Nós lançamos produtos em dois dias. Que normalmente se leva seis meses. Nesse período da pandemia. Porque como eu passei a atender clientes de pequeno porte. Eu tinha que lançar embalagens com menor volumetria. Embalagens diferentes. Embalagens plástica. Com menor volumetria para atender. Botamos uma marca no mercado. Para não associar nessa briga de mercado low price com a marca Kini. Tudo isso feito em uma semana. Tomada a decisão. Rápida. E colocou. Na administração da crise ali. Eu e o Moreto a gente sempre tem uma máxima. O feito é melhor do que o perfeito. O erro vai acontecer. Mas você tem que fazer. Então a gente evoluiu. A gente lançou o nosso B2B nesse período. Um aplicativo. Para o cliente poder comprar direto. Não tinha um representante ou vendedor ali atendendo. Então a gente ganhou agilidade. Então assim. Eu acho que... Essa nova marca que você citou ela ainda existe? É a Plural. Plural. É uma marca que estava parada. E que a gente lançou embalagens com menor volumetria. Porque quando você vai brigar no mercado low price. Você não pode associar a descer sua marca. Então foi uma opção nossa. Para você baixar a volumetria. Com embalagens mais econômicas. E atendeu perfeitamente. E aí o que aconteceu? Como a gente ganhou espaço. Como você disse. Ganhou o cheque. Ganhou espaço nas prateleiras. Nós abrimos 1.300 novos clientes em 4 meses. Era uma média de 250 clientes por mês. Novo. Nesse período. Novo. 1.300. 1.300 clientes novos. Então. E aí quando o mercado veio com tudo em julho. O que é que acontecia? O que é que aconteceu? Eu já estava muito distante. Então o mercado cresceu forte. Mas eu cresci três vezes mais do que o mercado. Então a gente teve o nosso maior participação de mercado. Maior positivação da carteira de clientes. Maior base de clientes. Hoje a Equine tem do segmento de tinta. Sem dúvida nenhuma. Longe do segundo. A maior base de clientes. Na carteira. Porque a gente vende para todos os canais. Todos os perfis de clientes. E paralelo a isso. Só para eu terminar essa parte. Mas é uma parte que eu não poderia deixar de falar. A gente fez um projeto. Eu criei um projeto social. Que durante a pandemia. A gente distribuiu mais de 25 mil refeições. Todos os dias na hora do almoço. A gente saia da fábrica para doar para os mais necessitados. Durante quatro meses. Projeto da Equine. Não. Meu. Eu pessoal. Meu que minha equipe ajudou. E junto com a Equine. Obviamente a Equine produziu álcool gel para doar. Nós demos quase 5 mil cestas básicas para os pintores. Então ajudamos muito. Acho que isso também contribui. Contribuiu. E aí a gente acabou saindo mais forte do que entrou. E nos deixou em uma posição muito sólida. A partir desse ano. Então não só em termos de participação de mercado. Como base de cliente. Positivação. E tal. Me diga uma coisa. Se for uma informação estratégica. Não diga. Puder dizer. Só para poder ilustrar aqui. 2020 sobre 2019. Qual foi o crescimento da Equine em litros? Não em valores em reais. Porque aí mudou muito. E qual a previsão para 2021? O encrescimento em volume deu quase 40%. E 2020 sobre 2019? E 2021. Não fechou o ano ainda. Mas qual que é a previsão? Sobre 2021. Esse ano. E aí já respondendo a tua pergunta. A perspectiva. Eu sou sempre otimista. Você nunca vai ver uma pessoa de sucesso pessimista. O cara pode estar. Desculpa o termo. Na merda. E vai a dizer que vai resolver. Que vai melhorar. Então... Uma pessoa pessimista não corre 100 quilômetros. Não. Não corre. Não tem como. Então a gente... Eu estou há 25 anos trabalhando com tinta. E faço previsão de vendas há 25 anos. E todo segundo semestre se vendeu tinta. Uma questão cultural. Passam as chuvas. Há uma necessidade de repitura das superfícies. Tem todo o apelo do final do ano. Das festas de final do ano. Começa a vir os feirões de tinta pelo Brasil. No segundo semestre. Tudo movimento do setor. Já foi o segundo semestre. Já teve uma participação maior no faturamento do ano. Isso se diluiu um pouco. Porque o pintor fica mais caro no final do ano. Para o consumidor fazer o serviço. Muitas vezes tem problema de falta de produto. E aí as pessoas começaram a pintar um pouco mais antes. E uma mudança que a gente vê. As pessoas estão pintando o ambiente. Ao invés de ter aquela pintura da casa inteira. Muitas vezes a pessoa até por questão de recurso. Pinta um quarto. Depois pinta a sala. Isso diluiu um pouco. Mas mesmo assim o segundo semestre sempre é segundo semestre. E no ano você vem de 100. O segundo semestre é quanto? É 60? É média 60. 60, 40. Às vezes quando o segundo semestre é muito bom. Eu tenho um pouco mais, um pouco menos. Mas em média 60. O que acontece é que... Agora, isso é a minha visão. Obviamente, estou dando... Quando você tem um segundo semestre. Quando ele começa aquecido. Os melhores meses para a indústria como um todo. Você tem um agosto muito bom. Um setembro muito forte. Por quê? Porque os grandes clientes eles compram para se abastecer. Porque sempre falta... Tem dificuldade. Falta produto. A demanda cresce muito. Quando o ano está um pouco mais apertado. Essa demanda vem muito forte no último trimestre. Então, eu já tive anos que o meu melhor mês do ano foi o mês de dezembro. Se você pegar 12 anos atrás, novembro era o melhor mês. Eu já tive anos que setembro foi o melhor mês. Então, e aí quando... Que é o que eu acho que vai acontecer esse ano. Então, você tem um último trimestre muito forte. Onde você também acaba respingando para janeiro. O janeiro é muito bom. O que acontece nesse período. É que a gente tem um fator relevante que é a inflação. E a dificuldade de abastecimento da cadeia como um todo. De insumos e embalagens. Então, isso não só pode como já está comprometendo um pouco o faturamento das empresas como um todo. Nesse momento. Nesse momento já está. Porque você tem dificuldade de recebimento de insumos. Vocês importam. Vocês estão vendo aí toda a dificuldade de se conseguir contêner. Você tem dificuldade de se conseguir o próprio titânio. Bastante. Está aí com toda a escassez que nós estamos. Você tem os fornecedores de embalagem entregando de forma mais partida os pedidos. Então, a gente vem fazendo um trabalho de conscientização dos nossos clientes. De que o momento de comprar é agora em outubro. Porque se deixar para novembro. Mês de Black Friday. E o movimento já aumentou. Se você pegar. Mas você enxerga um outubro. Esse finalzinho nosso de outubro. Novembro e dezembro desse ano 2021. Uma demanda de ser laute forte. Outubro. Porque o varejo. No mês que o varejo responde. Não necessariamente é o mesmo mês da indústria. Claro. Então, o varejo teve um mês de julho razoável. Um mês de agosto ruim. Ruim para as expectativas que tinha. E o setembro ficou muito em linha com agosto. Para o varejo. Então, quem tinha estoque. Como a inflação veio forte. Quem tinha estoque. Aproveitou para reduzir seus dias de estoque. Deu uma enxugada. Deu uma segurada. Sendo que isso tem um limite. Você tem uma hora que você vai precisar comprar. Você sabe que vai vender. E quando chega. O que a gente vê historicamente. É que aqueles clientes que sempre investiram em estoque. São os caras que sempre acabam vendendo mais. Então, você não pode agora apostar que não vai faltar produto na indústria. E deixar para comprar em cima. Ou que vai cair preço. Outro dia um revendedor. Amigo. Me comentou. Não. Mas é a lei da oferta e da procura. Como eu estou comprando menos. O mercado está vendendo menos. O preço vai cair. E eu concordo em parte com ele. Mas não nesse momento. Porque isso se esvazia na hora que você não tem produto. Sim. Você vê na indústria automobilística. Os carros disparando em preço. Não é porque está vendendo muito. É porque não tem. Então, isso já vem ocorrendo. Então, se eu pudesse dar um conselho. E quem sou eu aqui para dar conselho para os revendedores que já tem anos aí de estrada. Mas hoje é crítica a situação de abastecimento. Falta tinta hoje? Hoje já falta. Hoje falta. Hoje falta. Não é um faltar de dias. É pontuais todo dia. Acabou a embalagem tal. O insumo tal não chegou. Ou chegou... Em 2022 vai faltar tinta? A projeção do mercado. Isso não é uma situação só do país. Como um todo. A projeção, inclusive comentado pelos principais players no mundo. É que essa situação deve se estabelecer. Se estabilizar no segundo semestre do ano que vem. No segundo semestre de 2022. Não só na dificuldade de abastecimento. Como a pressão inflacionária. Todo mês tem aumentado. Um mês aumenta a resina. Outro mês aumenta a titânio. Uma hora é o dólar. Outra hora é embalagem. Embalagem metálica é um absurdo. Então, é um cenário que... Quem trabalhar como nós trabalhamos. Com a preocupação de deixar um negócio saudável. É melhor você preservar seu estoque, já que você vai ter dificuldade, para tentar recompor os preços e imagens. Eu vou só repetir umas frases que você falou aqui, para quem está vendo a gente aqui. Aqui, você falou para o parceiro, eu estou nessa câmera, enfim. Que acho que são relevantes. É o que você já falou. Desistir não é uma opção. Então, acho que isso é um estado de espírito importantíssimo. Você falou uma outra frase bem bacana. O que é feito é melhor do que é perfeito. Outro ponto. Investir no estoque, quem investiu no estoque se deu bem. Esse é um outro ponto importante. Vai se dar bem, não é? Vai se dar bem e sempre se deu bem. Você contou de toda a história de relacionamento. Quando eu tinha concorrentes realmente grandes e não sei o que e tal, eu investi no relacionamento. Eu continuo tendo os concorrentes grandes e continuo investindo em relacionamento. Então, só reforçando alguns pontos que me parecem extremamente importantes. Você falou assim, e eu só queria completar. A gente deve ter falta ou essa situação meio esquisita até meados de 2022. Depois deve estabilizar. Então, está aí uma outra dica. Acho que é importante. De novo, é a visão do Leonardo Vasconcelos. Isso, é tinta, carneiro. Tinta, só para você entender. É a forma decorativa mais barata que existe para o consumidor. Quando o consumidor está ali com um poder aquisitivo menor, a tinta é mais barata, o custo por metro quadrado, do que você botar um papel de parede, do que você botar um revestimento cerâmico. Então, você muda uma parede, você muda o ambiente. E essa questão, o nosso setor material de construção, ele mudou o patamar, porque o consumidor está tratando a casa de uma maneira diferente. Isso permaneceu. Você vê, os bares e restaurantes voltaram, mas você continua recebendo em casa as pessoas. E vai continuar. A venda de imóveis está muito boa. Continua vendendo muito. Então, isso depois vem para a gente, em termos de reforma. Então, a expectativa, eu não estou com problema de vendas. Acho que nenhum grande revendedor, nenhuma grande indústria hoje está com problema de vendas. O problema é que você está tendo que ser, ter que preservar a sua margem, recompor o preço. E para isso, você precisa preterir algo de volume nesse momento. Então, há sempre essa quebra de braço. Nosso setor, se você pegar a inflação e outros segmentos de material de construção esse ano e comparar com tinta, e isso está em pesquisas, você não vai achar tinta nem próximo de outros segmentos, como aço, tubos e conexões, louça sanitária, revestimento cerâmico. Por quê? Por causa da complexidade. Você vai para tubos e conexões, você tem três fabricantes no país. Só no Ceará tem 42 fábricas. Então, por mais que você tenha poucas normatizadas, a maioria não normatizada, mas atrapalha. O produto está dentro de uma embalagem. O cliente não consegue perceber. Então, eu acho que o nosso setor tem uma peculiaridade, a concorrência é muito maior, e isso acaba gerando essa dificuldade maior de recomposição de preço. Não há um líder absoluto do mercado, o mercado é muito partido. Agora, deixa eu completar aqui as minhas anotações. Então, em volume, a equine cresceu 40% de 2020 sobre 2019. Esse ano sobre o ano passado deve crescer quanto? A gente está projetando aí, eu acho que vai fechar ali nos 15% a 10%. E o que você espera para, de novo, se puder falar, Léo, fica à vontade, para 2022? O que a equine espera? A gente está, a gente acha que com essa situação, essa questão da pressão inflacionária se estabilizando, que ainda não ocorreu, nós acreditamos num ano melhor do que esse ano. Melhor do que 15%. Maior do que 15%. Não, é importante dividir essa tua visão, né? Quem está ouvindo a gente aqui. É só para você, é isso que eu digo. Eu posso crescer, nossa visão é o seguinte. Nós podemos e nós vamos crescer, independente do mercado. O mercado é gigante. Eu tenho quantos por cento de participação desse mercado? Então, o mercado pode despencar 20% e mesmo assim eu crescer 50%, é só eu tomar de alguém, né? A minha avó, baiana, ela falava, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Então, você vai brigar pelo seu wallet share nas grandes lojas, você vai ocupar, lançar produtos novos, vai melhorar seu serviço. Você tem que pensar fora da caixa, não pode aceitar. O mercado cai, você cai? Entendi. Agora, Leo, deixa eu te falar uma coisa. A gente, eu estou dando uma olhadinha aqui no tempo, você vê que a conversa voa, né? É, passou rápido. A gente já está, eu vou ter que entrar numa reta final já aqui, está certo? Mas, eu queria muito que você pudesse falar para os parceiros da rede CenterSim. Os parceiros da rede Sim, do ramo... Conselhos você daria para o lojista? Logista pequeno, lojista médio, lojista grande, né? Com essa tua experiência gigantesca. Você é muito jovem, mas com uma experiência muito relevante no mercado, né? Na tua visão, você já deu algumas dicas aqui que eu fiz questão de repetir, né? Mas, já como estamos caminhando para o nosso final, o que você poderia dar de dicas para quem está operando loja, né? Para o empresário que está lá tocando o negócio, obter um resultado? Olha, a dica é simples e aí não é nem uma questão de opinião, achismo meu, é o que eu vejo na... O que eu vi nessa minha história aí de 25 anos atuando no segmento, foram lojistas resilientes, lojistas otimistas, lojistas que acreditaram em seu negócio, que acreditavam no seu negócio, né? E nesse período passou por dificuldades inúmeras, essa não é a primeira. Até o brasileiro, eu acho que enfrentou muito melhor do que... Mais do mundo, né? A gente... Estamos tão acostumados a ter... Tempo ruim o tempo inteiro, né? Não tem muita... Agora, eu acho fundamental nesse momento, eu costumo dizer, e eu me deparo isso muito com os clientes que tem... E tem sua razão, né? A inflação está vindo e você tem aumentos consecutivos nesse ano, mas o cara é não ter produto. Então, eu tenho um cliente que tem uma loja há mais de 100 anos e ele uma vez me disse que crise foi na Segunda Guerra Mundial, quando não tinha produto para vender. Não tinha produto para vender. Não era para vender caro, não tinha produto. E é isso, nesse momento, você tem que se preocupar com o seu estoque. Eu vi, ao longo da minha história, empresas que quebraram com aquelas ideias de comprar num dia para receber no outro, trabalhar com estoque de fábrica. Essas conversas bonitas, teóricas, né? Mas que, na prática, com a complexidade que a gente tem de serviços não tão bons, seja por parte da indústria, seja por parte dos fornecedores da indústria, você não consegue aplicar. Então, eu vi os caras crescendo aqueles caras que tinham estoque, que sempre investiram em estoque, que na hora do momento de virada de preço, compravam e conseguiam manter, fazer um preço médio. Então, e para o revendedor, é o momento de se vender agora, seja tinta, o consumidor está aí, saiu hoje o resultado do varejo dia das crianças, crescimento de mais 16,5%. E tudo passa, vai passar, não entrar nessa onda pessimista, a gente continua otimista com o mercado, com o nosso país, nós vamos vencer, temos crescido, continuamos investindo. Obviamente que você se torna mais estratégico, mais cirúrgico nas ações, mas sempre dá para melhorar. A loja, se você tem uma loja lá em Manaus, o cara participa com uma parcela pequena do mercado, o mercado é muito maior do que ele. Ele pode crescer independente do mercado. É só ele pensar fora da caixa. Eu tenho um distribuidor que lançou o aplicativo de vendas durante o Covid, e esse aplicativo hoje já representa 35% do volume de vendas dele. Olha só. Essa venda não existia. Teve gente que criou televendas, teve gente que botou vendedor externo, ampliou o portfólio da loja, melhorou, botou serviço de moto para entregar, tem o e-commerce entrando aí muito forte. Hoje eu tenho loja que já representa o e-commerce um mês de faturamento da loja. Esse faturamento não existia. E aí, pegando aqui para a gente, há três anos eu, junto com o Moretti, a gente criou um projeto da Força Própria de Vendas, um vendedor próprio, para atuar nas capitais, em subúrbios, em clientes que a gente não vendia. Essa minha equipe hoje tem 1.050 clientes ativos comprando. Não existiam. E não existiam. que a gente achava que o mercado era muito grande, que o mercado já estava tomado. E cada vez você descobre que o mercado é maior. Então, o recado que eu poderia dar é que mantenha o otimismo, acredite, vamos ter um bom final de ano, e se estoque, de preferência, comprando produtos da tinta Zikini. Com certeza. E 2022 vai ser um ano bom. Com certeza. O nosso setor foi beneficiado. E continua. Começou a liberar. Restaurante, shopping, as pessoas começaram a sair e começou a dividir um bolo. Sim, gastar com outras coisas. Gastar com outras coisas. Daqui a pouco vai voltar as viagens internacionais. Mas é o que eu digo para os meus clientes, quem é que pode viajar com dólar? Ainda vai demorar. Isso vai movimentar o turismo interno. O turismo interno sendo movimentado gera demanda para o nosso país. Então, eu acho que o setor material e construção, você vê construção civil aí, está um absurdo. Os prédios já lançam todos vendidos e a gente, isso depois vem para o nosso setor. Agora, é claro, passa uma peneira no mercado. Tem muito como passa em loja, passa na indústria. Quem está sólido, tem uma estratégia, pensa sempre a médio e longo prazo, acaba se beneficiando. Eu tenho clientes que os momentos que eles mais cresceram foram nos momentos de crise. Isso acontece com a indústria, está acontecendo agora. Então, deixa eu te fazer só uma pergunta. Fala o nome dessa empresa, essa loja de mais de 100 anos. Pô, mais de 100 anos, que orgulho, hein? Merece destaque. Quem que é? É a Ferreira Costa. Ferreira Costa. Baita empresa maravilhosa. A Ferreira Costa e quem me disse foi o seu Ciro Costa. Isso há 12 anos atrás. Muito legal. Realmente merece destaque. Mais de 100 anos, espetacular. Você tem vários exemplos de empresas. Mas já que você citou, acho que vale a pena destacar. É, mas é isso. Tem empresas que o momento que o cara mais cresceu foi o momento de crise, né? É quando a maré baixa que a gente vê quem estava tomando banho nu. Está cheio de gente tomando banho nu. Inclusive concorrentes nossos. Olha, eu vou ter que encerrar aqui. Alguma mensagem para a Center Sim? Vamos agitar com a Equine, não? Vamos, estamos juntos. Você quer deixar alguma mensagem aí para a Center Sim? Não, eu queria dizer que a gente é um parceiro, né? Temos todo o interesse de fortalecer o relacionamento com vocês. Sabe o que é uma empresa que está no mercado há 47 anos, bastante sólida, com a política comercial estável. Podem acreditar, investir. O tratamento é direto com a gente, né? E para terminar, na época do Covid a gente lançou uma campanha que se tornou Funcase, onde a gente dizia, só resumindo, que as coisas estavam meio cinza, mas que as cores iriam voltar. E isso pegou, porque a gente começou a participar de muitas lives, naquela época dos cantores e tal, e os cantores começaram a usar isso, as cores vão voltar, as cores vão voltar, virou sinônimo ali de que as cores iriam melhorar. A gente está no momento que a gente está dizendo hoje que as cores estão voltando, né? Eu não posso, enquanto tiver gente morrendo, né? A gente não pode dizer que as cores voltaram, mas as cores estão voltando e as cores vão voltar. Então, eu não tenho dúvida de que o ano que vem vai ser um ano, até pelo fim da pandemia, né? Eu acho que vai ser um ano de outro astral, outro clima, né? Então, nós estamos bastante otimistas, tem vários planos aí de crescimento, né? A equine não vai parar por aí, nós temos um... Como o Moretti gosta de brincar, nós somos pequenininhos, mas somos limpinhos, né? E pensamos grande. Fala um furo de reportagem aí, fala uma novidade assim que ninguém pode saber para a gente divulgar. Não, a gente está terminando agora a nossa plataforma digital, né? Então, é algo que você tem que estar, né? A gente já vem se mexendo já há um tempo. Então, vão sair algumas coisas legais. Nós estamos lançando a Universidade de Kine, que é uma plataforma de ensino para pintor, para engenheiro, arquiteto, balconista. Vai ter parte de vendas, argumentação, vai ter um monte de coisa, né? E tem algumas coisas legais aí que a gente projeta fazer para os pintores, com o próprio e-commerce que a gente está trabalhando para fazer através dos nossos lojistas. Então, tem uma série de... Tem algumas coisinhas que eu, assim, não posso ainda falar, mas vai sair muita coisa nessa linha, né? Não pode ficar... E a gente está se mexendo. Você tem a gamificação aí chegando muito forte, você tem o cashback aí com potencial enorme de ação, né? Então, para você fazer trabalhos aí com pintores, com lojas. Você tem o nosso sistema tintométrico, né? Acabei não falando do sistema tintométrico. A Kine é a maior vendedora de sistema tintométrico do país nos últimos anos. Nós temos o melhor programa de sistema tintométrico, toda a base d'água. Você vende todas as cores pelo preço do branco. E o preço do sistema tintométrico é o preço do Red Mix. Então, isso gera menos ruptura nas lojas, evita, reduz bastante o roubo, facilita o trabalho, que você não precisa ficar procurando preço por cor, você tem um preço determinado. Então, é um sucesso. Legal. Nós temos hoje algo em torno de mil máquinas instaladas no país. Então, e aí a gente vai crescendo nessa área. Tem várias coisas legais que depois, mais para frente, até um tema interessante para a gente tratar sobre a inovação. Vamos lá. Léo, excelente. Conta com as lojas e os parceiros da CenterSim, com os parceiros da RedSim. Eu vou ter que encerrar aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer a tua generosidade e a tua disposição de estar aqui com a gente. Muito bacana essa conversa aqui. É coisa realmente interessante. Receba aí o nosso abraço de toda a família da RedSim. E aqui eu vou deixar meus recados finais. Você que está assistindo a gente agora, se não se inscreveu aí nos nossos canais, se inscreve agora, liga o sininho, dá o seu like. Como eu falei, a gente está produzindo muita coisa interessante nas nossas mídias digitais, da CenterSim, da RedSim. Não deixe de se inscrever. Daqui 15 dias, mais um programa do Simplecast de entrevista. A gente não fala mais quem que é entrevistado, é surpresa. Mas daqui 15 dias a gente está voltando com mais uma entrevista. Fique atenta na vacinação. Você que não tomou a segunda dose, tome a segunda dose. Se tiver que tomar a terceira, vá para a terceira. Não tem marca que importa. Todas são vacinas boas. Siga com os protocolos, máscara, álcool gel, com todos os cuidados. Tenha um excelente final de mês de outubro. Tenha um novembro espetacular, dezembro espetacular. Né, Léo? Essa agenda positiva sempre, né? Muito obrigado pela tua atenção. Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho